Olá família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manas, minha filha, isso é o que é branco na cara? Fuba, vinha com fuba? Não Isso tem, como é que tem fuba na cara? Não sei Então mano, vamos começar um vídeo, mais um vídeo aqui neste canal Já matabichei Queria vos mostrar que eu vou matar bicho, mas comi e acabei por me esquecer Agora vou me preparar sim, porque esse vídeo eu vou fazer a maior parte do tempo Na rua, que é aqui em casa Vou sair, primeiro vou tirar fotografia, tipo passe Depois quero ir na Praça do Areal, comprar algumas coisas para a Adriana Quando eu tiver a voltar Sim, e quando eu tiver a voltar, quero passar na sua ave Que é para comprar fralda e qualitar para o Juninho E vou filmar tudo para você Quando eu voltar, tenho dinheiro Meu marido Meu marido É quando eu tiver a voltar, não sei se vou filmar de volta com vocês O nosso dia é o que, mas nós adotei uma filha de 20 anos Minha filha de 20 anos, vem para mim te mostrar, vem Ela não quer a mãe Ela não quer a mãe Mas, pera só, quando eu voltar, vou mostrar Adotei uma filha de 20 anos, a minha irmã do coração Agora está aqui a viver conosco, mas não vou voltar Até filha de 20 anos Bom, ontem de nós, meu marido saímos, fomos passear Nem fiemos com aquela presa Porque deixamos as crianças sozinhas Porque já temos uma filha adulta aqui em casa Que nos ajuda com as crianças É isso, mana E se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo Convido-te a se inscrever no canal A deixar seu like A dar um comentário que me motiva E a, bora para o vídeo Quer dizer, bora para o vídeo ou não? Já parou de filmar? Não Bora para o vídeo ou não? Agora vou tomar bairro, me preparar E já já volto aqui para vocês me verem Manas, então estou pronta Agora vou rápido Porque já estou em cima da hora Ariane, mostrar A minha roupa Estou assim Com um tênis básico, minha calça Nunca mais me perdi Uma blusa e um cadáver Porque o frio já começou E porque também vou tirar fotografia Gosto de me meter sempre a um vez É isso, agora vamos para a rua Porque tem um mil e uma coisa para fazer na rua Olhão este dia Eu nem sei porque também bairro com água fria Mas não está assim Está muito frio Está um clima razoavelmente Agora vou-me embora Vou-me embora Agora vamos primeiro Na clique foto Estirar fotografia E depois é que vamos ao Benfica Na Praça do Areal Bora Pelo horário Estou a ver que vai se fazer tarde Por causa do almoço Como já tenho filha de 20 anos Depois desse na botafá Botafá é muito barulho Como já tenho filha de 20 anos Já orientei Para ir lá fazer o almoço Porque eu vou chegar mesmo tarde Vou me atrasar Então Mas a primeira tarefa daqui da rua Já foi feita com sucesso Que é tirar fotografia Agora tu vai ir à paragem Que é para ir à praça Mano Estão as roupinhas Que eu comprei para a Adriana Vou-vos mostrar bem em casa Estou aqui Na bancada Da minha amiga Conhece Qual é o nome da senhora ainda? Senhora Edna Vou deixar o número do móvel Que é para vocês virem para aqui Olha só Tem muitas roupas São minhas amigas Eu sempre venho aqui comprar Quando eu vos digo Que vim comprar roupa Para as miudas Venho Deixa eu vos mostrar bem Estão a ver Tem roupa aqui Para crianças E bebês Até para o júnior Também compra aqui Olha Muita Muita Coisa Bonita Então Aqui no areal Quando quiserem Vim para aqui Venha aqui Na bancada Da minha amiga Edna Eu vou deixar O contato dela Tem muita coisa Bonita Muita coisa Olha esse pijama Até gostei Vim para mim Quanto é que é esse pijama? Dois e meio Olha lá Bem giro Acho que eu vou ver Para mim Muita coisa bonita Vocês vão amar Para vossas crianças Também Olha Até queria comprar Um deste aqui Para a Gander Só que não Serviu Bem giro Muita coisa linda Venha visitar Vamos amar Última coisa Quer dizer a penúltima Porque agora Estou aí na Suave Vou comprar Solda do Junior E depois Vou entrar no Quero Vou ir naquela loja Acho que é Na C-Side Pensei que fosse B-O-P Mas não é B-O-P É na C-Side Vou ir lá comprar Vou ir lá ver Se tem chinelas Para a Adriana Porque a China e a Adriana Rebentaram Olha lá Estou sem chinelas Então Vou ir lá Ver Já tirei a toalhita Esta Etapa 3 Está 9 A etapa 4 Que da vez passada Estava 9 Já está 10 mil Quantas Mas vou levar Que é para Experimentar Vou levar esta aqui Que está 5 mil Onde é que eu vou levar Deixa eu ver Onde estão Manas Onde estão Vem aqui na casa Bem rápido Daqui Vou rápido para casa Porque já são 15 horas Já acendi a lâmpada Para vocês me verem Porque o tempo de calor Fica escuro Manas Acabei de chegar Agora em casa Agora vou já Vos mostrar Adriana Gostei Comprei chinelas Para a Diana Deixa a mamã Mostrar nas tias Olá Manas Gostaste? A Diana gostou E nós lhe tiramos Do fio Mas serviu-lhe Muito bem Deixa o fio O fio Tira o fio Manas Comprei tanta coisa Bonita Para Adriana Comprei roupinhas Para Adriana Preciso de comprar Mais roupas Porque a minha filha Não tem roupa Comprei muita coisa Bonita Agora vou virar O automóvel Que é para mostrar A vocês Comprei esta fralda Este pacote de fralda A dita excelência Vou experimentar no Júnior Estou curiosa Estou ansiosa Aqui para experimentar No Júnior Para ver se é boa E toalita Para o menino Bem Isto tudo Estava bem organizado A Adriana Estava tão ansiosa Já tirou Algumas coisas Já está a experimentar Comprei duas esponjas De lavar louça Comprei naquelas senhoras Que ficam de fora Na suave Esta aqui Mas na esponja De lavar louça Aquelas boas Estão caras Três mil e tal Quatro mil e tal Na suave Tem uma vez Tipo quatro mil e tal Então aquelas senhoras Vendem lá fora Da suave Cada duzentos e cinquenta Da vez passada Comprei Pensei que fosse Tipo aquelas de mamadou Que só lavas uma vez Já está estragada Mas não Fez-me Uma semana Ou duas semanas Ou mais tempo Então passei lá Comprei mesmo já duas A próxima vez Que eu tiver dinheiro Vou comprar mesmo já Aquele pacote Parece Parece novo Amei mesmo Gostei muito Muito mesmo Esse vestido Este casaco Eu mesmo na verdade Só comprei Porque tem a Minnie E porque a minha filha Ama Minnie E aí Então logo que eu vi Eu tirei logo Casaco Comprei esta calça Aqui também Não filha Não filha Não filha É para casa Tempo de calor Tempo de frio Agora esta calça Comprei na verdade Duas calças Esta Comprei esta aqui Também Esta calça aqui Também Olha Este detalhe aqui Achei ela bem limpa Também tem esta coisinha aqui Mas a amiga disse Mas a amiga disse Que isso sai E por acaso Às vezes compro Roupa do fardo Com estas machinhas Eu só meto no lomo E ele sai Então vamos ver Comprei Dois casacos Este aqui Achei bem giro Deixa a mamãe mostrar Este casaco aqui Achei ele bem giro Agora para tempo de frio E este é outro casaco E este é outro casaco Não é filha Você gostou? Gostei Este aqui é o outro Este aqui que eu gostei Bastante Este aqui Este aqui Até para sair Dá para meter Manas Com vestido Já Combinei Tipo vestido Que comprei Com este casaquinho Uma sandalinha Um sapatinho Fica muito giro Olha O casaco É bem bonito Gostei Bem bonito Aquela mana Tem roupas Fantásticas E este vestido Aqui Estas coelhas Estas coelhas Estas coelhas Estas coelhas Estas vestidas Aqui Para casa De unicórnio E aí Ele é bem leve Vizinho E aí Metei em casa Aquele dia que está calor Ou mesmo agora Tempo de frio Com o casaquinho Em cima Para ficar em casa Fica muito bonito Pois nele Para o meu neném Achei a coisa mais linda Olha Tem a calça Calça E a camisa Mana Eu vou deixar aqui O número da mana De lado areal Ela me disse Que isto aqui Sai Então vamos lavar E depois vou vos dizer Se sai mesmo Ou não Achei a coisa Mais linda Para o Junior Meu Deus Muito bonito Mana Amém Mana Fui na Angomart Quando desci na paragem Do Benfica Passei na Angomart Comprei espátula Um conjunto assim De espátula Aquelas vassouras Comprei mais uma coisa Que eu queria tanto Para a cozinha Esqueci Na amiga Lá no areal Mas já liguei para ela Ela disse que vai guardar Então não tem problema Quando tiver que ir para lá É só ir buscar E a amiga também Me ofereceu Algumas cuecas Manas Agora é isso Agora vou desligar Esse telemóvel Vou ficar com os meus nenéns A minha irmã Minha filha mais velha De 20 anos Já fiz almoço Até filha mais velha Cheguei Ela já fez almoço Os meninos já almoçaram Ariane foi à escola A Gabi também foi à escola E é isso Espero muito que vocês gostam Do vídeo Que isso mana Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Deixa um comentário Para me motivar E é isso Um beijo no vossos corações Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau